Como vocês puderam ver no vídeo que eu postei de invocações do Camus Divino, eu peguei ele na minha segunda conta e fiz uma live jogando com ele tudo 1 e tudo 3 e nesse vídeo eu vou passar pra vocês a minha experiência de jogar com ele com baixo upskill e também dar dica pra vocês se vocês não querem gastar tantos livros azuis no Camus Divino, cara, ele sim é um personagem fantástico, até mesmo com poucos upskill Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo do canal do NegSan, que você ia ao Enklin, então vou dar um resumão, uma palinha aqui com vocês vou deixar uma gameplay com ele tudo 1 nesse vídeo e uma gameplay com ele tudo 3 e alguns cortes pra vocês verem a efetividade dele tudo 1 e tudo 3 e se vocês quiserem ver a live completa, vou deixar no comentário fixado eu acho que começa a partir de 40, 50 minutos de live, já começa a testar o Camus Divino e joga mais ou menos 1 hora e meia com ele tudo 1 e tudo 3, né? Então vai ter um momento que tá tudo 1 e outro momento que vai tá tudo 3 Mas se vocês quiserem ver mais gameplay, fique à vontade, além de deixar aqui o convite pra vocês se inscreverem lá pra gente atingir aquela meta de 1k de inscrita, beleza? Então bora lá! Referente ao Camus Divino, essa skill aqui dá pra esquipar, tá? De boa, porque ela é legal, seria level 5, porque é 100% dá uma diferença muito pouca, olha só, 50 pra 60, 60 pra 70 e uma upgrade pra level 5 se você não tem planos de deixar ela level 5, dá pra usar level 1 mesmo essa skill aqui vai ser mais efetiva se você usar builds de duplo turno, principalmente sem formação de gelo Artemis, Chum e M&M seriam os melhores combos mas a maioria dos jogadores usam o Camus Divino na formação de gelo que seria Camus de Aquário Despertado ou Yoga Divino tendo esses dois componentes só pra aplicar um selo de gelo no inimigo, pelo menos ele já vai ter a possibilidade de congelar todo mundo então aqui dá pra você esquipar, ó Tussa! A minha build final vai ser 3, 3, 5, 4 possivelmente eu devo trazer algum vídeo da minha versão final do Camus Divino aí pra vocês e algumas gameplays também, e eu vou falar porque que eu vou deixar essa build primeiro, level 3 aqui, mas pela restituição que tem que ter 11 upskill, beleza? continuando aqui também essa execução Aurora Suprema, cara, ela é uma skill que funcionou tudo um, galera inclusive nas gameplays, ele estava, algumas gameplays congelando mais que a skill level 3 porque vai variar aí conforme a resistência de status e quase ninguém cosma seus personagens com resistência de status então ele fica com uma vibe mais ou menos caindo de gemes só que o caindo de gemes acerta 3 alvos, né? ele acerta todos os inimigos então ele tem uma grande chance de congelar os inimigos com o gelo divino e é uma skill que dá pra você usar level 1 você faz o seu teste, se você tá vendo esse vídeo no momento que você pegou tá no banner ainda, tem um treinamento testa com ele tudo um e vê se vai valer a pena gastar livro azul ou não beleza? mas dá pra ficar aqui tudo um de boa, galera faz o seu teste e vê se ele tá congelando aí 2, 3 inimigos que vai ser sucesso lembrando que você pode cosmar ele com a build de acerto de status, carta e tal e vai ficar fino o grão então isso já mostra que, olha só já dá pra você deixar 2 skills level 1, beleza? obviamente você aumentando aqui vai aumentar o acerto de status dele vai melhorar principalmente contra o Saori a Saori vai prejudicar bastante é bom você banir Saori fica a dica aí, tá? mas dá pra usar ela com baixo skill de boaça, beleza? o próximo skill aqui é o Skiff de gelo cara, ele me lembra muito o Miro Divino quando você não tem o Miro Divino padro com invisibilidade ou seja, se o Miro Divino não ficou invisível tem que proteger ele a mesma vibe do Camus dá pra usar esse skill level 1, galera dá pra usar level 1 só que aí você vai ter que proteger ele igual você protege alguém em papel do seu time você protege o Shura Sapuri você protege o Kano que perdeu a invisibilidade você protege, sei lá, mas quem que é papel que tá aí no meta enfim, espero que vocês entenderam aí então, dá pra você deixar aqui level 1 tá certo, mas a meta é deixar level 5 o que que acontece? pra quem só jogou com ele nos duelos sagrados ele não ativa o Skiff de gelo todas as vezes então, vai ter rodada 1 que ele ativa e rodada 2 não ativa vai ter luta que não ativa nem na rodada 1 nem na rodada 2 parece que nem existe essa passiva então, se você tá economizando o livro pegou o Kano só pra pegar cara, deixa aqui level 1 tá? e... boa! eu não, deixaria ele na verdade 1, 2, 2, 1 se você quer uma build só pra brincar com ele protegendo ele e deixar ele aqui só pra... pra dar um congelamento e tal e pra brincar com ele no... com oitavo sentido tá certo? e é isso que eu tenho pra dizer do Skiff de gelo é... não por ela você vai ter que proteger ele ah, tem um Shun-MM, tem um Shun-Zapur tem um Shun-Divino June dá pra jogar de boa você só vai ficar mais limitado nas formações eu, por exemplo, jogo com o Milho Divino de June cara, aquela invisibilidade presta pra quase nada a maioria das vezes já que eu gosto muito de utilizar June é bem difícil eu não usar June que é aí que eu vou usar a invisibilidade do Milho Divino, beleza? essa skill aqui também ela é legal ter level 4, tá? eu vou... por quê? ele vai... tipo assim se ele não ativa o Gelin no pé, né? que é a GA do inimigo ele aplica tenta aplicar no próximo se não aplicou tenta aplicar no próximo e assim até aplicar em alguém ou seja, no level 4 eu vou testar isso na gameplay do... da minha versão final que deve ser 3, 3, 5, 4 mas já deu pra ver aqui e ele teve uma vez que ele aplicou no último ele errou 5 vezes e aplicou somente no último que era uma Pandora então fica ligado aí referente a isso porque... é assim é interessante ter no level 5 seria interessante mas... não sei se eu faria tanta questão porque... qual que seria a Zika? ah, o oponente ele só tem... é... tipo... 3 inimigos ele pode pular um e tentar aplicar no outro só que se ele tiver 100% ele sempre vai aplicar nos dois primeiros ele não vai ter essa possibilidade de ficar errando só que... ele só ativa até na rodada 2 ou seja quase todas as lutas na rodada 2 tem aí 4, 5, 6 inimigos então ele quase sempre vai aplicar nos dois só que ele não vai aplicar sempre nos dois primeiros que é o que acontece no level 5 talvez ele aplique no segundo e terceiro primeiro e quarto vai ter essas variações aí também o RNG pode ser desfavorável pra você e ele errar as seis vezes pode acontecer pode acontecer beleza? então é isso tá galera? é... no caso essa aí são o que eu posso dizer pra vocês referente ao campo divino faz um teste antes de upar ele pra ver se vai valer a pena gastar livro azul dele ou não agora eu vou dar aquele recadinho básico pra vocês estamos no mês de dezembro e possivelmente a GT Arcade vai lançar várias promoções de cupons vários eventos relacionados a cupons então aproveita enquanto está com a parceria ativa da App Gallery com o Sankseya Awakening App Gallery é uma loja de aplicativos da empresa Huawei e você baixando esse App Gallery que tem aí pelo QR Code ou link na descrição você baixa o Sankseya Awakening lá e você fazer no seu HMC que é o registro né do seu perfil lá da App Gallery todos os cupons que você adquirir você vai ter 20% de retorno a mais então adquiriu lá dois mil cupons vai ter 400 de retorno de cupons a mais pra você gastar aí em alguns eventos sempre temos eventos aí interessante e olha que nós não chegamos no Natal e nem na virada do ano como é o caça ao tesouro como também temos a recarga contínua do nosso amigão aqui Campos Divino e até mesmo o Total Gastos e as medalhas de lutador lembrando que mesmo que você não queira participar de nenhum evento atualmente você pode comprar os seus cupons e gastar aí futuramente em outros eventos no Sankseya Awakening lembrando que essas ofertas de cupons da App Gallery estarão disponíveis apenas para dispositivo Android ou utilizando um emulador de Android também que inclusive eu tenho um tutorial no canal apresentando como baixar beleza se tiver alguma dúvida deixa aí nos comentários ou comente lá no outro vídeo fechou? agora eu vou apresentar para vocês duas gameplays dele tudo um tudo três vou fazer alguns cortes bem pontuais também de algumas outras lutas também que eu fiz lá se vocês quiserem ver elas completas vou deixar o link no comentário fixado do Nem Live sempre que você quiser ver algum vídeo de PVP pula o início o início normalmente estou esperando a galera chegar e tal e vai para o momento que você quer ver realmente no vídeo esse vídeo por exemplo tem a Torre do Selo e o PVP do Camus beleza? mas antes de uma presente para o corte das lives não esqueça de deixar aquela amorosa com o seu like a sua inscrição e se possível compartilhar vamos lá então gameplay com o Camus tudo um o Xun seu hein tá interessante hein o fio do cara tá meio com os skills de gosto duvidoso porrada é honrada ó ó o Doku tá super buff mas a gente vai tentar fazer isso aqui ó começamos bem lógico começamos bem como vocês puderam ver o Camus ele não ativou né ó o seu skip de gelo porque ele tem os seus maravilhosos 20% ou seja a cada metade das lutas ele pode ativar uma rodada aqui você não fica atirando não o Camus ali ó congelei ó congelei ó congelei tá doido o Camus normal ele aplicou aqui o gelo no pé do Doku aí nós vamos pro nosso ataque base o nosso ataque base aqui ele tem um maravilhoso 30% de chance né quase um wish pra pular a base do adversário não podeu saber mas a gente vai tentar de novo claro que não podeu saber também mas o Milo aqui vai eliminar isso ajuda aí o Roca Roca imbecil o Roca imbecil aqui ó congelei bem feito ó coloquei gelo no pé gelo no pé até quase 100% aí 50% de ativação congelei de novo que eu sou cabuloso cabuloso se o Tana ou nem se o Tana marcar ele e ele se esconder naquele treco de gelo de dano mesmo assim ou ele vai causar dano porque ele só vai tomar dano depois que sai o Skiff né agora a gente vai usar o gelo divino o Tana tem que ser e aí o Tana que o Tana não é que o Tana é que o Tana é que o Tana que o Tana é Olha essa ciência aí, vamos congelar todo mundo, vamos ver de novo. Mitamos o nosso amigo no prata, tudo um, e um cara de rank mais alto que nós, inclusive, hein. Pegando vaquinha, o cara é ouro 4 pegando vaquinha. Com quantos porcento? 801% de acertos de status. A mais 1. Vamos ver quem que eu quero congelar aqui é essa. E agora é a hora, é a hora, ó. Kurae! 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 Agora, se você usa a formação de gelo, você vai querer usar a skill 2, você não vai usar a skill base. A skill 2 dele vai fazer uma certa diferença. Agora, no build de artemis, aí o ataque base tem que ter ataque base. Ah, não, não dá pra jogar assim não. Dei um gelo no pé. Não tem diferença nenhuma, vou falecer agora com esse Orfeu. Faleci com o Orfeu. A gente está testando aqui o Camus, tudo 3, agora ele ativou o skip. Até esqueci que ele ativava o skip. Diga-se de passagem. Então é isso, cabeleiros Amazonas, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido a vibe do Camus Divino, cara. É um personagem que não é caro, gostei pra caramba. Quem está querendo economizar livro, dá pra brincar com ele. Não vai ser tão efetivo igual um 1555? Obviamente não. Pô, você está gastando, sei lá, dois livros no personagem e está querendo que ele seja tão efetivo igual um tudo 5. Mas pelo menos dá pra brincar. E com certeza ele vai entrar na lista de personagens jogáveis com menos upskills. E quanto tempo eu não faço uma gameplay com um personagem tudo um. E realmente ele brincou tudo um. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido a vibe do vídeo. Para mais vídeos que vocês estão ligados. Vai estar alguns indicados nos cards, vai ter esses aí na tela. Valeu e fui! VÔE! 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 Curso de aprender a aprender, vocês vão ouvir o vitro? No meu perfil. VÔE! VÔE! Tchau, tchau.